A Rayane foi deixar a filha no seio municipal professora Laurene Vieira de Souza nessa quarta-feira e tomou um susto. A escola que fica no bairro Vila Vitória em Laguna está assim, com as duas salas de aulas praticamente destruídas pelo fogo. A suspeita é que o local tenha sido alvo de vandalismo. Fui obrigada a deixá-la em casa com a minha vizinha, porque não tem onde deixar, por um ato de vandalismo que não tem explicação. Ainda não pensou nas crianças, pelo menos nas crianças, poderia ter pensado. Eu acho que não tem explicação. Esse é o maior CI do município, atende 248 crianças. A ocorrência foi registrada por volta das 5 horas da manhã dessa quarta-feira. Os bombeiros chegaram a tempo e conseguiram controlar a situação. Vários pontos iniciais de incêndio, também foram furtados alguns eletroeletrônicos da edificação, também é outro indício que foi um incêndio criminoso. Então tudo leva a crer que realmente foi um incêndio com ação humana direta, que a gente chama. Ou seja, a pessoa teve dólar de realizar essa atitude. Além dos indícios de vandalismo, foram levados do local um televisor e um aparelho de DVD. Para o delegado que acompanha o caso, a possibilidade de que o crime tenha sido cometido por um menor é grande. O vigia que estava no momento sentiu um cheiro de algo queimando, foi até o local, mas não tinha ninguém, só restaram os danos. A gente acredita que seja gente do bairro ali, adolescentes que entraram para fazer arruaça ali, vandalismo e acabaram se excedendo. Porque o ladrão mesmo, ele vai no objeto, o interesse é o objeto, que tem valor econômico e se manda para usar droga. Nesse caso a gente não notou isso. Os professores e funcionários da escola estão se mobilizando junto com a comunidade para readequar o local. Assim como os professores, a nossa equipe também precisou colocar máscara para poder inibir um pouco o odor forte aqui das cinzas que tomaram completamente a edificação do CI. A previsão é que as aulas sejam retomadas nesta sexta-feira. Até lá, junto com a Secretaria de Educação do município, a edificação do CI irá receber reparos. Para sexta-feira já uma parte das crianças maiores e as das menores segunda-feira. A gente luta tanto para os pais que precisam trabalhar, a gente se dedica tanto quanto os pais e chega aqui e vê, a gente fica desesperado.